Fala, Léo. Fala, Bertinho. Estou com o meu amigo Léo aqui de Guarapari. Sangue muito bom. É entrevista? É. Chega, Luiz Diego. Vem, Diego, vem. Chega, Luiz Diego. Chega, Luiz Diego. Chega, Luiz Diego. Ô, Léo. É uma... Não deixei de ser uma entrevista, mas é um papo contra eles que eu queria contigo. Fica, a gente está aqui na arena... Arena VH Beach, né? Atenção proprietário. Veículo Beach, trecho. Qual que é? O que está dizendo? A estrutura está boa. Veículo está na porta da garagem lá. A porta da residência lá. A porta da igreja. Eu tinha a oportunidade de provar agora o jogo para a bola. Vencei com a Rayane. Em cima de... Marcelo ali, Fabio Zinha. Um jogo emocionante. Independente deles terem ganho. Mas a partida em si... Todos estão de parabéns porque a partida foi excelente. O que você achou desse jogo, tá legal? Foi um jogo bom, uma pegada. Um jogo que... Ambos as lutas correram bem. É... Que desequilibra o homem, né? A partida e o BlaBlau desequilibrou bem. E... Podia ajudar bastante com a cena dele. Agora, Léo. Você teve uma evolução rápida. De uma crescente. Conte um pouquinho da tua história aí do futebolho. Procura entrar em muitos detalhes porque eu te conheço bem. Mas o pessoal quer te conhecer um pouco melhor. Falando um pouco sobre você. A sua evolução no futebol. A evolução no futebol que eu só me cultivou ali com 11 anos de idade. Quando eu... Joguei no primeiro torneio com o meu pai. Com os amigos do futebol. E a partir daí eu tomei gosto pelo esporte. Comecei a jogar com os campeonatos amadores. Logo no primeiro campeonato amador. Ficou campeão estadual. Com o Marcelo Geré, de Guarapari. Que por ser lá também é um fenômeno do futebol. Jogava muito bem. E infelizmente parou. Devido trabalho, família... E logo com... Depois joguei outros campeonatos amadores. Com 16 anos. Fui chamado pelo Diego Vila Velho. Que hoje é meu irmão mais velho. Onde eu comecei a jogar os campeonatos profissionais. Claro, né? Tomou uma porradinha. Aqui eu estarei ganhando experiência. E foi com 16 anos que eu comecei a... A ter minha evolução no profissional. Legal. E você tem participado igual da CBFB no momento. É, agora sou filiado com a lideração brasileira. Obrigado. Estou jogando aí agora os campeonatos brasileiros. Inclusive agora faço dupla com o meu irmão na... Gabriel. Gabriel agora. A gente está fazendo dupla agora juntos. E... Vamos correr todos os brasileiros juntos e todos os competições que tiveram. Eu sempre torci por vocês, sabe disso? Sim, sei. E eu tenho certeza que vai dar muito calma. Vai, vai dar bom. Vai dar muito forte se Deus quiser. Lá mais o Gabriel que é novo, né? Então... É um menino que vai ganhar mais experiência. Eu também vou ganhar mais experiência. Não sou tão experiente. Mas tenho uma certa bagagem. Mas vai... A gente vai... Vai aprender ao longo do tempo. Vai tomar umas peladas. Entendeu? É... Nada vai ser rápido. O... 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 O nosso trabalho vai começar mais pra frente, né? A ser... A conseguir dar resultados. Os resultados vão ser imediatos. Mas... Mais... Mais pra frente vai servir. Legal. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, né? BH. É... É... Futebol em Minas. Um BH... No... Arena... BH Beach. É... Você vai jogar aqui com... O Diegão, né? Dianteira. Isso. Qual a expectativa? Hoje o Diegão, pra mim, na minha opinião... É um atleta que boleu bastante, né? Pra mim hoje é o número um do estádio. Tá numa fase muito boa. E vai ser um... Uma honra jogar do lado dele. Um craque. Joga muito. E a expectativa hoje é de... De fazer bons jogos. Se Deus quiser. Atingir o objetivo principal, que é o pódio. Ser campeão. Legal. Legal. Vou estar na torcida. Vou estar filmando alguns jogos. Parabéns aí, Leão, pela sua evolução. Obrigado. E pela evolução do Diegão também. Que eu também sei que evoluiu. Ele não só... É... Tinha um futebol... Ele não só jogava um bom futebol... Mas ele não era muito de dar Shark Attack. Agora, até o Shark Attack, ele... Tá dando muito Shark Attack. Tá dando muito Shark Attack. Tá muito perfeição. Tá passando muito. Pegando a bola do outro lado. Os fundamentos. Tá evoluindo. O fundamento perfeito. Do Jogo Parabéns. Do Jogo Parabéns. Danielo Cia. Cia considerado... Imprevisto... Ramon V. Alexandre. Com certeza. Quadra... Sua prova, para de capturar!